Então, o microfone, o microfone tá mais baixo. Mas pode cantar, pode cantar, todo mundo tá ouvindo. Então, o microfone, o microfone tá mais baixo. Mas pode cantar, pode cantar, todo mundo tá ouvindo. O microfone está mais baixo. Pode cantar, pode cantar, todo mundo está ouvindo. O microfone está mais baixo. Pode cantar, todo mundo está ouvindo. O microfone está ouvindo.